Quem acompanha meus vídeos das antigas vai lembrar onde é que eu tô Saí daqui com a cabeça erguida, mano. Falei, pai, eu vou meter macho nos meus vídeos Foi difícil, mano, na época. Falar, caraca, vou na FV de vídeo. Trabalhava aqui, Felas Tem vídeo meu aí nos primeiros vídeos aqui. Eu subi na mesma escada sete anos atrás A mesma carrinha A mesma empresa. Quem acompanha o canal sabe. É o Top Milk Hoje meu tio, mano, tá mexendo com cachaça Tá ligado? Meu tio, a gente mexia com iogurte, meu pai e meu tio E hoje meu pai parou de mexer com iogurte De uns dias já, né? Mudou, mano. Mudou o sistema, mudou o algoritmo Não digo nem que meu pai se adequou A mudança, mas O algoritmo mudou e ficou ruim pra ele trabalhar Meu pai, ele resume aquela música lá, mano Não atira no escuro, caralho, ligeiro Então se não deu pra ele, é que não deu Na verdade ele nem faliu É que não deu pra ele. Hoje ele vive de umas rendas E a gente Caminhãozinho, o mesmo caminhãozinho que eu trampava E hoje ele tá mexendo com o vodka Meu tio, meu vô Nem sei se ele vai continuar Eu quero dizer pra vocês que A gente pegou a empresa onde eu trabalhava Com cabeça erguida, com pé no chão Sem alarde, né? Nenhum momento eu pensei em botar no pau Manja quando os caras saem da empresa querendo botar no pau Tem uns caras que fazem isso, né, mano? Mano, se eu tô infeliz com o bagulho Primeiro mês, primeira semana eu já me tomava Galera, não sei se você viu meus vídeos Mas eu fico assim, a elite tá tacada Eu saio fora, mano Não tem que botar no pau, irmão Tu tá infeliz, mano Primeiro mês, segundo mês é macho, tio Sai fora, vai pra outro lugar melhor, mano Agora tu espera dar 10 anos pra querer processar a empresa Vai logo comprar uma empresa, caralho Ó que benção, mano Então, mano A quadra de futebol era interligada A empresa onde a gente trampava, mano Tá ligado? Ali tem um funcionário que trampa 18 anos comigo, mano Ele tá 18 anos aqui Eu fui ver hoje Que eu trampo com meu pai mais de 20 anos, mano Porque se o cara tem 18 anos de empresa E eu cheguei antes do cara Então nós temos o maior tempo de trampo, mano E tudo, um dia que começou aqui Começou vendendo iogurte na rua, mano Eu comecei a vender iogurte na rua Meu pai sempre fez os corres de iogurte Top milk aí, ó E parou Na realidade isso aqui é só pra fazer a entrega ali Então, mano Aqui era uma câmera fria Na onde Eu trampava Fazia meus corres Guardava meus iogurte E provavelmente aqui vai ser estúdio de música, mano Porque já tem isolação Ó a grossura dessas paredes Pra isolar a térmica E já vai isolar a batida do Eu já vou fazer divisória Que vai ser uns 4 estúdios musical Ó que legal Como Deus é maravilhoso, mano Como Deus é glorificado Sai de cabeça erguida Eu tô voltando de cabeça erguida Tá ligado? Hoje é o espaço que a gente tem pra trabalhar Fora os escritórios Que vai ser lá em cima Da nossa produtora 3M Mansão 3M Então eu tô aqui pra, mano Pra glorificar Coisa boa Coisa positiva Trabalho Progresso Então na mesma empresa que eu saí Eu tô voltando De cabeça erguida Antigamente como funcionário Hoje como proprietário Ó que legal, mano Não sou pátria Não sou funcionário Meu estilo de vida é foda É umas músicas antigas Que eu me motivava, mano Trabalhei muito tempo aqui, mano Sempre pensando no progresso Nunca pensando em atrasar o lado de ninguém Nem do meu tio Nem do meu pai Nunca almejei o que o meu pai tinha Nunca Não almejei o que ele tinha Ou cobicei o que ele tinha Hoje é Hoje eu vi uma reportagem De irmão matando irmão por inveja Filho matando pai por inveja Nunca Nunca, mano Deus sabe Deus é justo Deus é progresso Deus é Ele tá vendo Nunca olhei pro meu pai Falei, mano Meu pai tem um caminhão Eu não tenho Conquistei o meu na época Sempre foi assim Nunca quis o que não Não era meu Não pertencia ao meu E sempre, mano Eu tenho a brisa comigo, mano Passava os carros Eram as frases de criança Eu falava Go to God Tipo assim Vai com Deus Logo menos eu vou ter Aí eu sempre Go to God Logo menos é o meu Eu sempre falei essas palavras Besta na minha cabeça E quando eu vi Uma aquisição do meu pai Deixa eu dar uma catarrada Que eu tô zoado, mano Sempre quando eu vi Uma aquisição do meu pai Ou do meu tio Eu sempre falava Deus, mano Ilumina minha cabeça Não é meu, mano Não me pertence isso Mesmo sabendo que eu sou sangue Mesmo sabendo que o meu pai Que um dia talvez Sei lá Não é a minha Essa briga não é minha Não é minha essa briga Não vou brigar por bem alguma Quero conquistar o meu Progresso Sempre foi assim, mano Não preciso enganar vocês É progresso Sempre quando o meu pai Vinha com um carro novo Um caminhão novo Um terreno novo Que ele desenrolava Vindo de trampo Eu só falava Não me pertence, mano Não me pertence É dele Conquista dele E que Deus Ilumine o meu caminho Pra eu nunca Invejar Ou cobiçar Ou querer Um bem material Que não me pertence Sempre deu certo, mano Então a gente tá aqui hoje Pra glorificar esse dia, mano Um dia muito importante Um dia que a gente tomou posse Da empresa que eu trombarei Tomou posse com trabalho Trabalhei aqui por anos 18 anos de trampo Vou entrevistar o nosso Nosso Funcionário aí Que era funcionário Do meu pai E Volto de cabeça erguida Quem lembra Quem lembra Volto de cabeça erguida, irmão Vê os vídeos antigos aí Volto de cabeça erguida O mesmo lugar O mesmo carrinho, tchau Precisa trocar esse carrinho Tem quantos anos Existe de carrinho aí? Aqui é de começo, eu acho Você tá aqui quantos anos? 18 anos 18 anos já? E eu tô com tempo Trabalhando aqui? Eu sou mais antigo que tu? Desde criança Caraca, você tem 18 anos aqui Eu vi isso chegando, pai Caraca, 18 anos Se passou, mano Então se minha carteira Tivesse assinada 18 anos de trampo, véi Hoje é cachaça aí, ó Hoje nós vendemos as cachaças Caraca, 18 anos de trampo Já dormi muito no volante A gente conta umas 5, 5 vezes É o mesmo caminhão? Mas a gente trabalhou com esse ou não? Esse não? Não É o outro ali? É Vou comprar ele mesmo Trabalhar de lembrança Deixa eu ver se tem os adesivos nossos Que a gente coloca Deus é maravilhoso Como eu não tenho motivação meus vídeos, mano Como eu não tenho, mano Nossa Como eu não tenho, irmão Como eu não tenho, brother Eu vou estar aqui de cabeça erguida Não como voltando pedindo emprego Mas sim comprando a empresa Como eu não tenho motivação, mano Mas é mesmo a fita, mano Como eu não tenho, brother Isso aqui é tudo adesivo nosso E a gente colava já fazer adesivo Desde essa época, mano Como eu não tenho motivação, mano Caminhãozinho que eu trampava, véi Porque eu dormi muito azuleiro Nossa, corroeu tudo Heitor, o volante aqui tá zoado, hein Na minha época não tinha isso não, hein Hã? Quantos anos? Que ano que é esse carro aqui? Olha lá a cruzinha Como eu não tenho motivação, mano Deus é maravilhoso, mano Como eu não tenho motivação Quantos anos? De que ano aquele carro ali? Que ano que é aquele carro? 2009 2009 Caralho, eu vi esse carro chegando zero aqui Sem baú, sem nada Sem baú, sem nada Conquistamos tudo 2009 12 anos Cara, o tempo passa, mano E a gente já voltou de cabeça erguida Então essa A estrutura que eu peguei do lado É a quadra de futebol A estrutura que eu peguei desse lado Era a empresa que eu trabalhava E aqui vai ser minha produtora 3M Como não há motivação Peito e bunda onde tem Existe Existe menino no canal Existe Falar que é só isso É sacanagem Acompanha meu Telegram Primeiro link na descrição Como, mano Isso é louco